O bonde que veio do taba não aceita a mancada Geral já tá mais que ligado, nós lança a granada Bagulho tá doido, é nós, contra nós ninguém pode Ladeira andus, tabajara, bonde do R9 Se tentar vai se fuder, hein? Mete bala! Se vir pelo alto, mete bala! Se vir pelo baixo, mete bala! Se vir pelo cotovelo, mete bala! Oh, mete bala! Se vir pelo alto, mete bala! Se vir pelo baixo, mete bala!